No ar, Radar, Radar, Radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Comigo aqui no estúdio a vereadora Márcia Tasquete do PP. Bom dia vereadora. Bom dia notário, bom dia a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui de novo. Muito bem, como é que você observou a saída do secretário de saúde José Mário na sexta-feira? É, na verdade eu acho que nós merecemos um secretário de saúde que tem um pouco mais de compromisso com a saúde. Eu já vinha dizendo isso já há algum tempo, né? Acredito que o Michael, que é o adjunto, que assumiu, é uma pessoa que tem um pouco mais de tato. Agora vamos aguardar aí como que vai ficar, eu não sei se vai assumir uma outra pessoa ou não, né? Há um rumor que vira alguém indicado pelo Kassab. Que vira alguém. Espero que seja uma pessoa que conheça da saúde guarulhense, espero que seja uma pessoa que tenha tato e humanização para tratar as pessoas e para tratar as causas que nós estamos vivendo, que não é fácil. Hoje ser secretário da saúde é uma responsabilidade muito grande, né Pedro? A primeira coisa que eu acho que um secretário, eu acredito que um secretário da saúde hoje tem que pensar é que responsabilidade que eu vou assumir, é isso que eu aguento, é isso que dá certo para mim? Se não for, se você não estiver preparado, é melhor recusar o cargo para não fazer feio. É o que eu penso hoje. Eu acho que será difícil ser algum médico da área de saúde aqui ou alguém da área de saúde de Guarulhos. Pode ser um administrador hospitalar também, eu acho que talvez fosse até o ideal, né? Mas acho que nós não temos esse perfil em Guarulhos, né? Então, ter tem, ter tem, Guarulhos temos. Nós temos médicos excelentes na rede que assumiriam com propriedade esse cargo. E nós temos administradores também na cidade de perfil bom, né? Temos, precisa ser conversado, precisa ser analisado melhor. Nós temos o Kamei, que é um cara bom. Nós temos... Eduardo Kamei, ex-vereador? É, nós temos o... Rompido com o prefeito Guter, né? Então, mas é uma pessoa boa. Eu acho assim, tem coisas que a gente tem que rasgar e ver o que é bom para a cidade, Pedro. Eu sempre vou pensar dessa forma. O Kamei não tem chance, verdade. É, então, mas seria uma pessoa. Uma outra pessoa... E tem outros médicos, né? Nós temos médicos aí super competentes. Tem a doutora Berenice, que é uma excelente médica de muitos anos na rede. Uma mulher que conhece tudo o que acontece dentro da cidade. Nós temos muitas pessoas que seriam muito bem indicadas e fariam a diferença na cidade. Eu estava pensando aqui, é a segunda vez que a Secretaria de Saúde fica nas mãos de alguém que não é médico e que não é da área de saúde. Nós tivemos já o Carlão Dermann, que era vice-prefeito, né? Ele é advogado. É químico também. E agora o Maicon de Paula é administrador, pelo que eu vi o currículo dele, né? Ele não tem nada a ver com a área de saúde, é um administrador. Vamos ver. Há um rumor aí que vira alguém indicado pelo Kassab. Tomara que seja alguém bem qualificado realmente, né? Agora, produção, aquele vídeo lá de ontem da UBS Vila Barro está no ponto por aí? Põe, coloca no ponto para mim. Eu quero comentar com a vereadora Márcia Tasquete. E como é que estão as sessões da Câmara, vereadora? Ah, vai ter sessão amanhã, né? Já confirmaram. Já confirmou que vai ter sessão amanhã extraordinária, às 15 horas. E, assim, eu fico travada e fico triste com a situação, porque nós fizemos, aceitamos, né? Demos um sim para um projeto do presidente da casa para segunda e quarta-feira a sessão, às 14 horas. Exatamente os dias que nunca ocorrem, nunca ocorrem. Então, eu acho que nós já pedimos isso. Eu acho que deveriam acontecer, mesmo que virtualmente, de segunda e de quarta-feira, da forma com que foi combinada. Porque nós vivemos numa insegurança, né? Nós fizemos um... todos os vereadores, eu acredito que fizeram isso, se programaram para segunda e quarta-feira e os demais dias fazer fiscalizações, fazer o que tem que ser feito. Só que a gente não consegue mais fazer agenda, porque você... Mas amanhã é quarta-feira. Então, amanhã sim. Mas aí você fica pensando, será que... E aí falam, ou vai ser terça, ou pode ser quinta, ou pode ser segunda. Então, você fica na... Mas já está confirmado amanhã. Ontem foi confirmado que é amanhã. Então, quarta-feira, beleza. Eu estou procurando fazer de segunda e quarta a minha agenda de Câmara. Mas eu quero sair para a rua e a gente não sabe, né, o horário que pode. Eu só vou fazer uma observação. Eu tenho visto alguns vereadores, eles se programam, ficam em casa, ou no escritório, para a sessão virtual. Não faz sentido, me desculpe. Tem vereador que está participando da sessão do carro. É, eu não consigo. Eu não consigo. Não dá, né? Eu não consigo. Eu estou aqui no shopping, não. Shopping não é que está fechado, mas sai lá, está na rua. Não dá. Agora, vereadora, a pauta já foi definida para amanhã? Então, ainda não foi passado. O prazo regimental é 24 horas, né? Então, eu acredito que hoje vão passar aí. Porque há uma expectativa que a Prefeitura envia o projeto de recriação dos cargos comissionados. Sim, existe uma expectativa. Até ontem não tinham protocolado. Não. Não. Isso eu sei. Então, vai dar tempo até hoje para amanhã. É. Sim, porque são 24 horas, se é as 15 horas, né? Eu acredito que estão falando que sim e ainda estão falando mais, né, Pedro? Estão falando que vai vir os da Câmara também. A reestruturação da Câmara? É, a reestruturação da Câmara. Sim, bem. Não sei se vai vir ou não, mas estão falando que vai vir. Eu acho que o projeto da Câmara está mais avançado que o da Prefeitura. Aí você já imaginou, começa às 15 horas, a gente termina uma hora da manhã, duas, essa... Será? Vai longe, porque vai ter que limpar a pauta, né? Porque tem requerimento, tem projetos... Tem vetos ainda? Tem vetos, acho que não. Já derrubaram. Está no ponto aí, produção? Eu vou acompanhar com a vereadora Marcia Tasquete aqui, um vídeo que eu recebi ontem. Aí, vereadora UBS Vila Barros, ontem, não sei quem é que fez isso, convocou um monte de idosos, os idosos foram lá para tomar vacina no UBS Vila Barros com o CKP. É uma escola, né, produção? Uma escola estadual. E aí, aglomerou. Idosos aglomerados, sem as mínimas condições de conforto, né? Ó, sentado no chão. Ah, não tem, elas estão usando uma mureta de banqueta. E aí, vários e vários idosos na fila. Eu gostaria de saber quem foi que organizou essa vacinação no UBS Vila Barros. Ontem, nós elogiamos aqui o Guto Tavares, meu colega jornalista, elogiou... O UBS Acácio, que a mãe dele foi vacinada tranquilamente, etc e tal. Jornalista Valde Carleto falou que foi lá no Drive Thru, lá no Anhembi, tomar a vacina. Muito que foi muito bem atendido lá em São Paulo, na capital. Vai daí, vereadora, veja só. Então, eu também não aceito esse tipo de coisa. Inclusive, vou até a Vila Barros para saber, vou conversar com a gerente lá. Na verdade, ontem, olha, é um absurdo, porque se você está protegendo o idoso, como que você manda o idoso sentar praticamente no chão? Porque essas muretas estão todas contaminadas, são lugares que, se não tiver Covid, tem outras coisas, né? Então, não dá para aceitar isso. Eu não estive lá, estive em algumas UBS ontem. Aliás, em todas que eu fui, só uma que eu observei uma situação muito delicada, que foi na UBS Continental. Porém, a UBS Continental, ela é muito pequenininha, ela não tem estrutura nenhuma, né? E aonde toma vacina é como se fosse uma garagem, né? É assim, ó, o lugar. Íngreme. É. Então, eu observei que tinha, mas não igual, eu estou, sinceramente, o que eu estou vendo aí da Vila Barros... Absurdo. É um absurdo, é um absurdo, né? E você pode ver pessoas encostadas, né? Sem a mínima, mínima condição. E não tem ninguém organizando fila. A senhora viu que é uma escola estadual Roberto Alves dos Santos, lá na Vila Barros. Eu gostaria que a senhora pudesse fazer uma vistoria lá. Eu vou lá. Porque estão usando a escola estadual como posto de vacinação. Até aí, ótimo. Mas quem programou isso, errou, errou, feio. A gestão não... E eu falei aqui, vou reafirmar ontem. Não adianta você pôr um secretário aqui. Nenhum secretário vai ser um Deus que vai resolver assim, ó, nada. Tem que ter diretores, chefes de divisão, as UBS têm 69 UBS. São o quê? Gerentes, não as UBS? São gerentes. Então, nós temos que ter gerentes capacitados também. Então, vereadora, se a senhora puder fiscalizar essa UBS ou esse posto de vacinação, né? Eu, com certeza, eu vou hoje lá. E as que eu fiscalizei ontem, quando eu cheguei na Continental, que eu vi que estava se formando um pouquinho, né, de aglomeração, não chega nem perto do que eu vi agora nessa Vila Barros, eu subi, conversei com a gerente, pedi para colocar cadeira para os idosos em dois minutos, viu? Olha, foi uma coisa assim, foi o tempo de eu descer, a gerente... Uma coisa que já deveriam pensar, né? Coloquem cadeiras. É, é... Mas só que a Continental, ela tem um problema de estrutura mesmo, porque o lugar é muito ruim até para colocar uma cadeira, porque é a Engrim. Agora, nas outras, nas demais que eu fui, realmente não tinham aglomerações, as pessoas sentadinhas, é... Fiquei feliz com o que eu vi. Agora, essa Vila Barros, eu irei lá hoje, vou conversar, quero saber quem organizou, quem fez a agenda, vou fazer isso, Pedro, e vou te retornar. Obrigado, vereadora Marcia Tasquete, vereadora eleita pelo PP, foi uma eleição difícil, mas foi eleita. Ah, aproveitar a sua audiência e vou falar uma coisa aqui que eu fiquei muito feliz também, nós tínhamos lá no PP algumas situações que eles estavam negando o registro, por isso que não me deixavam sentar na cadeira, né? Uma delas era de uma candidata da Bianca, que eram 382 votos. O tribunal também reformou e também mandou registrar. Então, hoje, nós não somos a última cadeira, mas eu acredito que nós somos a 32ª, tem dois aí pra frente e o PP de todo jeito faria a cadeira, viu, Pedro? Eu fiquei muito feliz com esse julgamento do tribunal. Eu fico feliz pela senhora, triste pela Fernanda Curte e fico triste por essa lambança aqui na Justiça Eleitoral de Guarulhos, né? Bom, que estiva de lição. É isso aí. Obrigado, vereadora. Eu que agradeço, Notário, por estar aqui mais uma vez e agradeço a todo o público aí. Um grande beijo, gente. Compartilhem a live do Notário aí no Facebook. Isso aí. Porque isso é informação. Obrigado, vereadora. 7 horas e 26 minutos, 32 segundos, produção, rápido intervalo. E aí sim, o colega jornalista Rabi Khalil, dois minutos. E aí sim, o colega jornalista Rabi Khalil, dois minutos.